Nesse momento, no momento da gravação desse vídeo, faltam um pouco mais de 24 horas para o início da partida entre Fluminense e Internacional. Coração a mil, ansiedade lá em cima, não tem Colorado que não esteja pensando somente nisso. E além da preocupação com o qualificado adversário que é o Fluminense, que tem o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, o Inter tem outra preocupação para esta partida, e uma preocupação muito importante, com a arbitragem. De início, havia uma preocupação grande de ser uma arbitragem brasileira, mas acabou sendo uma arbitragem argentina. Dario Herrera, árbitro experiente, árbitro de eliminatórias de Copa do Mundo, de Libertadores da América, de Copa Sul-Americana, é um árbitro que gosta de deixar o jogo correr. Ele apitou as partidas entre Nacional e Inter, lá no Uruguai, na fase de grupos, e também entre Bolívar e Inter, na altitude de La Paz. Mas, apesar de ser um árbitro que gosta de deixar o jogo correr, ele é um árbitro muito disciplinado. Quando dá faltas, costuma dar bastante cartões. Só na Copa Libertadores da América desse ano, ele já apitou oito partidas, e deu nada mais, nada menos, que 54 cartões amarelos em oito jogos. Isso dá uma média de quase sete cartões amarelos por partida. Nessas oito, também deu quatro pênaltis e quatro cartões vermelhos. Mas por que eu disse que o Inter tem esta preocupação com a arbitragem? Devido aos cartões. Porque hoje, três dos principais jogadores do Internacional estão pendurados. O Inter vai jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro, com Alain Patrick, Arangues e Gabriel Mercado pendurados. Se qualquer um levar um cartão amarelo, fica de fora da partida de volta no estádio Beira Rio. E convenhamos, se o Alain Patrick fica fora da partida de volta, é uma perda enorme. Arangues, apesar de ter muita qualidade, ainda tem o Bruno Henrique. O Mercado, o Inter, ainda tem zagueiros à disposição. Mas pro lugar do Alain Patrick, não tem ninguém. Não tem ninguém que tenha a mesma qualidade do Alain Patrick no banco de reservas. Não tem ninguém que faça exatamente a mesma função do Alain Patrick no banco de reservas. Mas, enfim, são três jogadores importantíssimos, pendurados e que podem ficar fora da partida de volta. Vamos torcer que o árbitro dê uma segurada nos cartões, não mantenha essa média alta e que o Inter consiga ter todos os jogadores à disposição para a partida de volta no estádio Beira Rio. E falando em partida de volta, o técnico Eduardo Cudê já falou mais de uma vez que não se trata somente do primeiro jogo. São as duas partidas. Segundo o Cudê, é uma decisão de 180 minutos. E o treinador do Inter já deixou claro que o Inter vai para o Rio de Janeiro, sim, para fazer uma boa partida. Tentar buscar um bom resultado, mas principalmente para voltar vivo. Segundo o próprio Cudê disse, o importante é decidir no estádio Beira Rio diante da sua torcida. E nós estamos acostumados a ver um Inter de Cudê muito ofensivo. Um time que marca no campo do adversário, que marca a saída de bola adversária, que preza muito pelo ataque, que preza muito pela posse de bola. Mas nós devemos ter o Inter um tanto quanto diferente para essa partida contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Bom, uma das mudanças será a entrada de Hugo Malo. Hugo Malo será titular no lugar de Bustos, como já falei aqui anteriormente. Bustos, que aliás, retomou o seu bom futebol. Está jogando muita bola na lateral direita do Internacional, sob o comando de Eduardo Cudê. Mas justamente a preferência por Hugo Malo é para ter mais força defensiva. É para ter um jogador mais forte defensivamente, mais forte na marcação, para segurar, para ajudar a segurar o Fluminense no Rio de Janeiro. Onde é muito forte. Onde é uma equipe que costuma atacar muito. Então sim, apesar de nós estarmos acostumados a ver um Inter de Cudê mais ofensivo, com aquele futebol mais para cima, nós devemos ver um Inter contra o Fluminense amanhã mais defensivo. Um Inter mais resguardado. Um Inter que vai esperar o Fluminense vir mais para cima. Nós não devemos ter um Inter Nacional marcando tão forte no campo de defesa do Fluminense. Marcando tão forte lá em cima para já tentar recuperar a bola e tentar fazer o gol. Nós devemos ter um Inter mais, a gente pode dizer até mais, retrancado contra o Fluminense. O objetivo é, claro, voltar vivo do Rio de Janeiro. Se der, para como aconteceu contra o Bolívar, achar uma bola no contra-ataque e talvez vencer o jogo, melhor. Mas o plano de Eduardo Cudê é, claro, voltar vivo do Rio de Janeiro para decidir no estádio Beira Rio, diante da torcida colorada, com todo o caldeirão, com todo o inferno que o Beira Rio acaba virando. E aproveitando o embalo de Fluminense Internacional, eu quero te fazer um convite para lá de especial. Para ti, bom de palpite, tu acha que é um cara que é bom de aposta, que manja tudo de futebol ou de outros esportes? Cria a tua conta na KTO. Tu criando a tua conta hoje, usando o cupom LENON, na hora de te cadastrar por lá, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério, 20% extra, mas não te esquece, tem que colocar o cupom LENON na hora de criar tua conta. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, no dia 8 de setembro, eu trouxe a informação com exclusividade aqui no canal, de que o Internacional havia ido atrás de Bruno Henrique do Flamengo. No vídeo, eu disse que o Inter fez uma sondagem para saber mais informações e demonstrar interesse pelo jogador do Flamengo. Repito, isso no dia 8 de setembro. Pois bem, nesta terça-feira, dia 26 de setembro, o jornal O Globo confirma também esta informação. Segundo o Globo, Bruno Henrique está descontente no Flamengo, se sentindo desprestigiado pelo fato de o contrato dele acabar no final do ano e o Flamengo não ter renovado até agora. Segundo o Jornal O Globo, hoje estão no páreo, já demonstraram interesse pelo jogador, Internacional, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Então sim, confirmando a informação que eu trouxe, há quase um mês aqui no canal, o Inter tem interesse em Bruno Henrique do Flamengo. Neste momento, não há nenhuma negociação em andamento, isto eu reafirmo a minha informação. Mas houve uma sondagem, uma consulta por valores, que inclusive eu trago naquele vídeo passado por aqui. Esta consulta por valores e esta consulta de objetivo, o que o jogador pretende? Se quer seguir no Flamengo, se pretende realmente sair. Houve alguns contatos iniciais do Internacional com o staff do jogador. Até o momento, nada além disso. Como eu também já disse aqui no canal, conversei com o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, que me afirmou que, neste momento, o foco é a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Que a partir de novembro, as coisas devem começar a correr um pouco mais, a avançar um pouco mais em algumas sondagens, em algumas negociações. Mas sim, o interesse do Internacional em Bruno Henrique do Flamengo é muito real. Antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite de sempre. Comenta aqui embaixo o que tu tá esperando pra partida de amanhã. Como é que tá o coração, tá ansioso? Tu acha que o Inter pode vencer no Rio de Janeiro? Tem que jogar mais realmente pra tentar buscar o empate e voltar vivo? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E Bruno Henrique, tu aprova? Ou acha que o Inter deve ir em busca de peças mais baratas? De jogadores mais baratos pra compor elenco pro ano que vem? Vale o investimento ou não vale? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!